Olá amigos, mais uma vez fazendo um vídeo aqui e o que eu vou falar não é um assunto muito bacana. Os candidatos estão fazendo a sua campanha política por todo o Brasil. Eles rodam o Brasil de norte a sul e inclusive o Bolsonaro está impedido de fazer isso pela óbvia facada que aconteceu com ele em Juiz de Fora. E um desses candidatos é o seu principal oponente e o seu principal opositor o que tem mais chance de separar o segundo turno com ele, que está colocado nas pesquisas apesar dessa cirracha entre o Fernando Haddad e o Ciro Gomes. Mas aconteceu uma coisa que eu acredito que corrobora muito com o que eu venho falado há muito tempo a arrogância, a prepotência do candidato Ciro Gomes. Não sei se vocês vão conseguir ver. Espera aí. O que o senhor reafirma o que o senhor disse sobre os brasileiros que tiveram aquela manifestação lá na fronteira que chamou os brasileiros de canalhas, desumanos e grosseiros? Vá para a casa do Romero Jucá, seu filho da puta. Vá tirante daqui. Esse aqui é do Romero Jucá. Romero Jucá. Romero Jucá. Tira ele. Tira ele. Prende ele aí. Prende ele aí. Um bando de babaca. Ó, foi em Roraima, ó. Dá para ver até a canopla da rede amazônica. Nós aceitamos que uma pessoa morta que perdeu de fome, que perdeu até sua pátria, seja tratada como cachorro por fascismo. É, mas você tratou o cara como cachorro. O Brasil não é o país do ódio. E o que você fez não foi ódio? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. É um completo arrogante. É um projetinho de ditador. É esse homem. Vocês falam mal do Bolsonaro, mas vocês querem votar nesse homem? Fala sério, cara. Aí vem um conhecido meu. Ah, que o Ciro Gomes não propaga ódio igual o Bolsonaro. Chamar os outros de filho da puta não é propagar ódio. Não dá empurrão. Ameaça mandar prender. Falar que o cara é um filho da puta, que vai comer o cu dele com areia. E outras grosserias que eu não estou nem um pouco feliz de dizer. É uma grosseria. Vai dizer que eu estou mentindo aí o vídeo dele falando. Ela vai falar o que? Que é fake news? Isso aí. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é revoltante, gente. Isso é um absurdo. Como que um camarada desse está em segundo lugar nas pesquisas? Como esse camarada vai ter voto de pessoas que se dizem contra o ódio? Ah, que o eleitor do Bolsonaro, que agora é o coiso, né? Agora chama de coiso. Ah, que esses eleitores bolsominios são fascistas, são racistas, homofóbicos, não gostam de mulher. E que porra de homem é esse, esse Ciro Gomes? É complicado. Aí você fala o que você pensa. Ah, não. O Brasil é complicado. Você não pode falar o que você pensa. Ah, vão te processar. Ah, que você pode perder seu emprego. Ah, que pode acontecer alguma coisa de ruim com você. Que país é esse que você não pode nem falar o que você pensa? Que o grandão lá de cima, que está lá nos poderes. Pode falar o que quiser. Pode chamar os outros de filho da puta, empurrada, soco, ameaçar. Aí tem alguém que fala um vídeo, faz um vídeo confrontando uma pessoa dessa. Essa pessoa sofre um monte de sanções. Eu não sofri nada até agora, mas... Aí, por exemplo, eu faço um vídeo desse agora. Vai vir um camarada. Ah, que você não sei o que. Que você vai ver, que não sei o que. É um absurdo, cara, isso. Claro que existem eleitores do Bolsonaro que são reprováveis. Inclusive, esses são usados como... Pra justificar que o Bolsonaro é ruim. E o camarada desse? Você que é paz e amor? Você que é paz e amor? Você vai votar no cara desse? Qualquer coisa ele vai chamar... Qualquer coisa que ele tiver na presidência, qualquer problema, ele vai dizer... Ah, esses deputados, esses senadores são os filhos da puta. Vou mandar fechar o congresso. Ah, que a justiça tem que votar pra casinha dela. Ah, que... É fácil, né? Dizer... Ah, porque eles são os filhos da puta, né? Logo, ele, que é o candidato... Que contra o candidato machista... Vou chamar os outros de filhos da puta. Hein? Me diga. Eu não... É incoerente, cara. É totalmente incoerente o negócio desse. Eles vão fazer o quê? Vota no Haddad logo. O rapaz é amor, educado. Não xinga ninguém. Não quer empurrar ninguém. Eu respeito mais o Haddad que o Ciro Gomes. Grosseiro, cara. A cara é estúpido. E eu não tenho medo de processo, não. Não tô falando... Não tô encanuniando. É a voz dele. É ele fazendo vídeo, não é montagem. Isso aí foi gravado de celular. Qualidade horrível. Descer coisa de live na hora do momento. Esse é o candidato que... Tá, aquele pesco-tapa do Arthur Duval, como eu falei. É... Ele dramatizou também. O um poizaz é assim mesmo. Fez só um tapinha, mas... Um tapinha... É um tapinha. Um empurrãozinho. Um xingamentozinho. Daqui a pouco tá mandando prender. Falou que militar não pode dar opinião. Que tem que mandar pra cadeia. É, não sei o que... É assim que ele vai mostrando o lado... O lado autoritário. E fascista. Ele que é fascista. Winston Churchill falava... Os fascistas do futuro se dirão antifascistas. Ai, que o ódio, não sei o que... E você faz... É engraçado. É a coisa do que você é. Chames o que é e tudo. Isso é um verdadeiro socialista. É... É acusa tudo de ruim que ele é. Ele chamou os outros fascistas. Isso é fácil... Pra mim isso é coisa de um fascista. Isso é coisa de um fascista. Bolsonaro tem seus roupantes. Faz as cagadas dele. É grosseiro. É. Sempre... Foi muitas vezes. Mas... A chegar nesse ponto... Não, meu amigo. Não. Nunca vi. É por isso que eu... Ai, você fala... Que o leitor de Bolsonaro é burro. É chucro. É não sei o que. O povo tá cansado, meu amigo. O povo tá cansado. Se tratado feito bicho. Que... Já vi ele se tratando pessoas de... Humildes em... Em pronto-socorro. Sendo um grosseiro. Cara com uma senhora de idade. Ah, pelo amor de Deus. Esse é o presente que você quer pro nosso Brasil? Um... Ah, é... Aí não gosta de chamar de coroné? Fala sério, cara. Eu... Eu fico sem entender. Vocês falam que o Bolsonaro é autoritário. Que é... Que é uma ditadura. E que um homem desse que já mostra... Já mostra a face de... De fascismo dele. Isso... Isso pra mim... Não é um... Não é um... Não vai ser um presidente sério. Qualquer problema que ele tiver com o Congresso... Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai querer empurrar deputados. Dar sobre o senador. Se o cara... Do lado do governo dele... Tiver algum problema. Ele não conseguir fazer o que ele quer. Que ele vai fazer assim. Será que quando ele estiver lá em Brasília... Se tiver algum problema... Será que ele vai chegar no assessor dele? Ele é o seu filho da puta. Por que você não conseguiu fazer isso aqui pra mim? Aí qualquer... Ah, você precisa apontar o teu dedo na tua cara. Você que é jornalista. Apontar o teu dedo na tua cara. Ah, você é mentiroso. Você é o fascista, filho da puta. Vou caçar a concessão da sua empresa. Que isso, bicho? Que isso? É isso que você quer pra presidente? O cara não é respeitado nem no estado dele, cara. Ele quer que você... Ele governe o Brasil? Eu... Eu... Eu estou de... Eu estou... Não tem nem o que descrever. Sei lá, cara. É muita loucura isso. Iztê... Eu tô... Eu tô... Obrigado.